Hoje a Honda Brasil literalmente parou a internet com o lançamento da Saara 300 e a pedido de muitos que me mandaram, inclusive no Whatsapp, eu resolvi trazer todos os pontos principais da nova moto da Honda. Interessou? Vem comigo, bora! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje, na hora do almoço, o Honda Brasil fez uma live falando tudo a respeito da nova Saara 300, inclusive ficha técnica e tudo mais, mas eu vi muitos vídeos de canais de pessoas que estiveram lá no evento, mas mesmo assim a galera me mandou mensagem pedindo para eu dar o meu feedback em cima e também fazendo um vídeo resumo de tudo que foi descrito na live e eu vou trazer aqui para vocês naquele padrão garagem notícia, beleza? Então, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe para o seu amigo que é rondeiro, fechou? Então, bora! Ah, e só um minutinho antes de tudo, o corretor Santana aqui na descrição está o link direto do Whatsapp dele, hein? Chama ele lá e fala que veio pelo garagem notícia, beleza? Bom, várias coisas foram discutidas no evento lá que a Honda fez, tá? Inclusive, muitas coisas sobre a Saara, só que eu já vou adiantando para você que o preço que é bom, que a gente queria saber, não divulgaram ainda, mas o preço será divulgado ainda esse mês, então eu vou trazer toda a cobertura para vocês, pode ficar tranquilo, fechou? Mas o que mais chamou a atenção na nova Saara da Honda, que é as tecnologias que divulgaram hoje na live, que ela ganhou um tal de ESS, que é o pisca-alerta de emergência, muito pedido por várias pessoas, mas finalmente a Honda Brasil colocou na Saara 300, se liga só! Está chegando agora na nossa Saara 300 o ESS, que a gente já tem presente a partir dos 500 centímetros cúbicos, então nos modelos de alta cilindrada nós já temos o ESS e agora está presente na nossa Saara 300. Então, durante uma frenagem, com uma desaceleração em torno de 2,5 metros por segundo quadrado, acima de 50 km por hora, automaticamente acionam-se piscas na dianteira e piscas na traseira. Outra coisa que chamou muita atenção na Saara é o computador de bordo que tem nela, é um computador de bordo mais atualizado e que a gente já sabia que iria vir o mesmo painel da CB300, só que esse painel está um pouco mais requentado, um pouco mais trabalhado, e eles deram bem ênfase nessa mudança, que foi uma coisa bem da hora, que ficou legal demais na Saara. Dá uma olhada. Bom, em relação também a diferenciais, comparando principalmente em relação à XRE atual, um novo painel, agora com o indicador de marcha e aqui o inteligente computador de bordo. Então, além das informações tradicionais, o trip total, trip A, trip B, também a parte de consumo para cada um desses trips, a parte de velocidade média para cada um desses trips, e aqui, importante também, o indicador da carga da bateria. Então, um painel novo agora para a nossa Saara, assim como toda ela. E não para por aí, a suspensão também da Saara, segundo eles, teve uma mudança. Lógico que o curso da suspensão e tudo mais, continua a mesma da XRE 300, com a dianteira com 245 milímetros e na traseira um 225 milímetros de curso também. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma espessura maior nas bengalas, de 41 milímetros de diâmetro e atrás com sete ajustes na pré-carga, que eles deram muita ênfase no evento também. Além de tudo isso, a nova Saara também vem com uma tecnologia diferente nos pneus, que ajuda também na economia de combustível, alinhado junto com um cubo diferenciado que colocaram na moto, que aumenta a eficiência do motor, reduzindo também o uso severo do motor e aumentando ainda mais a economia. Ficou muito bacana. E para quem não sabe, a Saara vem em três versões, tá? Vem na Standard, a Rally e a Adventure. A Adventure é a mais diferenciada, que tem o protetor de car, tem bolha alta e ali o protetorzinho de carenagem. Tudo isso que foi feito, tudo isso que eu falei aqui para vocês, pode ser comprado separadamente e equipado nas versões que você quiser. Mas de fábrica só vem na Adventure. Além de tudo isso, ainda a Saara conta com um top box único, feito sob medida para ela, segundo o Honda Brasil, tá? Uma parceria com a Div, ou Give, não sei, que é um top box feito sob medida que dá para comprar também no ato da compra da moto. É também um diferencial aí da motinha. Não para por aí, viu? A Honda, junto com a Saara, fez três linhas de capacete para combinar junto com a moto. Também fez três linhas de jaqueta para combinar com cada modelo, né? Se você vai comprar uma linha de Rally, vai ter ali o capacete e a jaqueta da linha Rally. Junto também com uma segunda pele bem diferenciada também, que ficou, ó, ficou muito legal. Dá uma olhada aí, eu estou colocando aí na tela para vocês, para ficar bem bacana, né? Isso aí, a Honda tem que tirar o chapéu, né? Ele sabe fazer marketing, meus amigos. Se tem uma coisa que a Honda sabe fazer, é captar. Captar o máximo que consegue, tanto em moto, como os preços, mas também com capacete, jaqueta, enfim, né? Vai vender demais isso aí também. Outra coisa também que chamou muita atenção sobre a Saara é no motor. O motor veio bem diferenciado, não veio somente com aquele motor da CB300, é um motor que foi ali um pouco calibrado para entregar um pouco mais de potência e também um pouco mais de torque nesse motor, que deu todo um aspecto bem diferenciado na moto e que deixou a moto bem legal, né? Esse novo motor tem a base daquele motor, que era da Twister 250, que agora passou para a Twister 300, mas mesmo assim ele tem alguns diferenciais até de performance. Se a gente olhar aqui em termos de números, nós estamos vendo que ele tem um pouquinho mais de potência em relação à própria CB300F Twister. Vou falar no etanol, onde nós temos os maiores valores, 25,2 cavalos a 7.500 RPM de potência e 2,74 kgfm de torque a 5.750 RPM. Lembrando que o torque máximo na XRE atual vinha a 6.000 RPM, então dá para perceber que a força máxima vem antes. E sobre os valores, como eu disse para vocês, não foi nada divulgado, tá? Mas a XRE, a Saara, vai começar a chegar nas lojas agora em dezembro. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, peguei vários takes da live da Honda Brasil. Vocês podem assistir a live inteira aqui na descrição, tá bom? Então vocês podem ir lá assistir tudo na Intra, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha para geral, beijo no coração e tchau!